Música 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 Vai ser pra valer, a vida inteira Olha bem pra mim, que se não vai me abandonar E se outro dia vai chorar, vai ter de prazer e paixão Olha bem pra mim, você que sofre de solidão E se outro dia vai chorar, vai ter de prazer e paixão Olha bem pra mim, que se não vai me abandonar E se outro dia vai chorar, vai ter de prazer e paixão Olha bem pra mim, que se não vai me abandonar Tchau, tchau, tchau